Ô Tisquinha! Ô Tisquinha! Cadê o seu, mulher? Ô mulher, cadê o seu treme sujo, senhor? Ó, pode tirar o cavaleiro da chuva? Por que que a tarde de geladeira lá de trem chique não dá pra comprar? Porque trem chique lá de três estações? Esquece, que troço! Menino, não é que pintou um trem aí que tá acabando comigo? Viajei esses dias tudo, eu viajei esses dias tudo pra vender o mais de CD. CD porque artista tem que vender o CD boca a boca. Tem que chegar mano a mano, explicar o porquê que tá vendendo. Nós vem lá da roça, e nós nessa cidade grande eu tô passando um pouco de apuro. Eu vou falar com você, tem um tarde pendrive aí? Todo lugar onde eu chego, o caboclo fala, meu som, meu carro tem som de pendrive. Olha que som de pendrive perigoso, que coisa bonita! É o tarde pendrive, isso mesmo, você não quer saber né? Mas eu vou te falar, você escuta uma coisa. Isso, aqui a tarde pendrive acabou com a venda do CD dos artistas. Acabou, tô dizendo, tô dizendo. Isso tem coisa do meu pai no meio desse trem. Meu pai tá no meio dessa jogada. Pensa bem, toda vez que o meu pai tava nervoso, eu falava que as palavras... Ô pendai é de trem que não dá certo tio! É pendai é de lá, é pendai é de cá. Isso! Veja o que que essa merda deu. Os gritos do velho não é que fez cruzamento tecnológico. Cruzamento tecnológico. Fez goporca! Tá criando e é ribirinha puro! Ribirinha! Tô dizendo! E dessa criação toda desse marido e desse pendrive. Ô pendrive ganha do sul! Pior de tudo que o trem tá feio, mas tá feio e tá feio! Tá pior do que feio e digirinho! Tô dizendo! Pior do que feio e digirinho! Sei lá! Pô na lagoa! Toda vez que eu chegar pra pé na lagoa, eu disse em qualquer lugar. Porque aquele trem tava cheio de girinho! Mas tava manifestado de girinho! Girinho puro! É a mesma coisa esse tarde pendrive. Esse pendrive tá feito de girinho na lagoa. Tá cheio na cidade! E geralmente quem tem isso é banguelo. Essa aranha eu falo mesmo, não tem medo de falar. E encaro qualquer um, eu sou caipira! Eu não tenho medo de falar outro inverso não! É zarô e é fi! Ó! É fake doi! Quem usa esse tarde pendrive? Isso mesmo! Ah! Mas esse fi de uma régua! Esse fi de um graveto podre! Mas essa cruza de jacaré com cabra! Essa bosta desse cara que fez tarde pendrive! Ele paga a gente! Ele paga a gente! Paga! Menino do céu! Não consigo vender um CV! Não consigo! Eu trabalho! Luto! 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 Ô Zézinho! Para de fazer bagunça! Papai chegou! Eu luto! Mas e esse tarde pendrive? Acabou com a gente! Ah gente! Mas põe juízo! Põe juízo na cabeça desse fedorento! Pensa se ele faz um desastre desse! No tempo de Tião Carreira e Partina! Milionário do Zé Rico! Chitãozinho do Chororó! Leandro Leonardo Zezé de Camargo e Luciano! Gente! Imagina! Se esse camarada trabalha! A música mais comida no sertanejo! A de Dona Izete Galopeira! Já pensou? Já pensou o que seria desses famosos? Na verdade eu vou falar de você! Esses famosos nem iam ter fama! Não iam ter fama não! Não iam! Não iam ter carro de luxo! Não iam ter mulher bonita! Não iam ter dinheiro! Porque artista só é artista! Porque é para pegar as mulheres bonitas! É claro né? Toda artista quer ter mulher bonita no peito! Por isso que vira artista! É feita lá no canto do mundo! Aí vem para a cidade! Começa a cantar as mulheres bonitas da de cima! Entendeu? É mais ou menos isso! Toda artista tem má intenção! Eu disse que vou te falar uma verdade! Eu vou te falar uma verdade da pura! Tem muito artista enganado nesse trem aí! Já pensou o que seria desses famosos? Desses famosos aí! Que na verdade esses artistas não iam ter fama! Não iam ter dinheiro mesmo! Então pior de tudo! Que eles iam ficar velho! Eles iam ficar velho! E quebrado! Não iam ter dinheiro! Iam trabalhar nem inchada! Eles iam trabalhar nem inchada! Ah mas iam mesmo! Não tem jeito! Quem mora na roça trabalha nem inchada! Oh mas só! Olha uma coisa! Esse pendaiar de pendrive senhor! Isso quase que deu dupla sertaneja hein! Quase! Eu acho que eles pensaram em fazer dupla sertaneja dessa bosta! Já pensou? Pô! Vem aí com vocês! Pendaiar e pendrive! Vai tudo nervoso! 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 Muito nervoso mesmo! Não dá para acreditar! Pior de tudo! Que eu fico aí vendo os artistas na televisão! Implorando! Gritando! Chorando e vendo criança! Oh pô! Não compra CD pirata não! Não compra CD pirata não! Porque esse trem está acabando com os artistas! Está acabando nada! O que está acabando com os artistas? Essa tecnologia aí! Tecnologia desfreadamente! Parece até porcentante! Menino! Mas não dá para acreditar! Eu estou pensando em uma coisa aqui! E eu vou falar para você a verdade! Oh pô! Cumpra meu CD pirata sim! Vou comprar! Tem problema não! É melhor vocês comprarem meu CD na pirataria! Do que eu morrer de fome! Olha! Você vê o que esse pendrive está fazendo comigo! Se todo carro tem som! Se todo carro tem som de pendrive! O artista acabou! Morreu! Porque ele vai lá na tal de NET! Quem vai na NET! E vai lá e delote! Delote tudo! Põe seu pendrive! E aí acabou! Você não tem mais nada! Não tem! Não tem! Eu quero dizer para você uma coisa! Esses filhos de artistas! Está aí para passar fome! Filhos de artistas que está querendo virar cantor! Famosos artistas! Esquece! Esquece! Está com pendrive! Já tomou tudo! Eu vou falar para vocês! Pode ir na pirataria sim! Vai lá e compra o meu CD! Jander Paulo! Compra esse CD pelo amor de Deus! Porque senão eu vou morrer de fome gente! Pensa bem! O cara do pendrive! A minha veia furou! O meu sapato já está todo quebrado! Olha que coisa! Olha que coisa! Eu não aguento mais! Estou ficando quebrado de tudo! E a veinha que eu falei com a recorrida era uma geladeira de 3 chip! Aqui é a 3 estação! Pode esquecer mesmo! Não vai ter jeito! Olha! Eu vou falar sério para você! Tem muitos artistas já passaram fome nesse trem! E agora é o seguinte! Se esse trem é que pendrive! Vai mandar ainda muito rico por cabo da enxada! Muito rico! Eu estou até vendo já! Roberto Carlos lá! Esse cara sou eu! Capinando! No meio da lavoura! Pensa bem! E pensa no Cazuza cantando! Onde eu vim parar gente! Pelo amor de Deus! Tisquinha! Tisquinha! Esse tá de pendrive! Tirou o dinheiro dos meninos! Acabou! 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 Acabou tudo! Acabou com o sonho! Acabou de você ser artista mais! Acabou comigo! Ô Tisquinha! Acabou comigo o tá de pendrive! Papai foi pra gente entrar lá de falar pendrive! Acabou comigo! Mas pensa em uma coisa! Eu tô rico! Eu tô rico! Mas agora eu tô rico mesmo! Compreende meu juízo! Pensa comigo! Meu pai criou o tá de pendrive! O pendrive criou o tá de pendrive! Isso quer dizer que eu sou irmão legítimo dessa merda de pendrive! O dinheiro desse trem não é que vai parar no busto das minhas galinhas ainda! Mas vai parar no busto das minhas galinhas! Porque se eu sou irmão legítimo, estou herdeiro do pendrive! O pendrive não tá ganhando dinheiro nas músicas! Agora eu também tô ganhando! Porque eu vou lá requerer a minha parte! Como o legítimo irmão desse pendrive! Acusa o tecnológico! Olha o meu sangue! Agora sim hein! Ô seu fedoreto! Perdeu o Playboy! Tchau! 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 Tchau!